Olá minhas gatinhas, olá meus gatinhos, no vídeo de hoje eu tô aqui na câmera do meu tablet, né, do meu texto, desculpa, na minha voz, eu tô aqui na câmera do meu tablet pra mostrar pra vocês um tutorial como mostrar seu rosto, tipo, gravar na tela do seu celular, se você tá no computador, gravar ao mesmo tempo seu rosto e a tela do seu celular, o tablet, o computador, então, olha, só pra vocês como fazer isso, então, vamos pro vídeo Primeiramente, gente, vocês vão precisar desse aplicativo aqui, ó, o X Record, tá, aí vocês vão precisar dele Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nele, né, ó Vocês vão clicar nele, aí vai aparecer essa bolinha aqui que eu tô mexendo, ó, ops, vai aparecer nessa bolinha aqui que eu tô mexendo, olha Vai, caçamba Bugou Ó, essa bolinha aqui que eu tô mexendo Aí, vocês vão clicar nela Vai, caramba Aí, vocês vão nas ferramentas Aí, vai aparecer aqui, ó, funções Aí, vai ter fonte de áudio, orientação, escola e câmera Vocês vão clicar em câmera Né, espera Então, tá aqui, ó Olha eu aqui Oi, gente, tudo bem? Então, agora você pode gravar tudo Você pode gravar a sua tela E seu rosto Então, esse vídeo foi um pouco rápido Você vai precisar desse aplicativo Como, é... Eu vou tentar deixar no link da descrição Esse aplicativo Mas os meus links não tão funcionando, gente Nesses dias eu tentei Mas não consegui Então, meus links não tão funcionando direito Mas ele tá disponível na Play Store Pra todo mundo baixar E ele é gratuito, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial Então, já Deixe seu like Se inscreve no canal Beijinhos de gatinhas E beijinhos de gatões Bye, fui! Ainda tô aqui, caramba Funciona, funciona